Deixa eu te perguntar, a faculdade do que você quer fazer? Cara, eu tenho muita vontade, sempre tive vontade de ser federal, polícia. É uma coisa que eu amo muito. Jura, juro, juro. Sempre falei desde criança. E eu quero fazer direito, por causa que eu quero entender mais das leis, da política e conhecimento. É muito bom, né? Então eu quero fazer direito e ser polícia. Você acha que essa profissão que você quer ter, de trabalhar com a justiça, que é uma profissão hoje em dia de risco, a gente vive nesse país que é muito violento. Você tem visto, acredito, as últimas notícias. O Free Fire teve uma influência na sua escolha, na sua ideia de carreira? Não, não. O Free Fire não teve influência nenhuma. Já vem desde criança mesmo, eu sempre gostei muito. Mas assim, polícia federal mesmo, não é civil, o que vai e tal. É mais na parte da investigação, eu gosto muito. E eu sempre admirei muito a área, o trabalho, e as mulheres na área também. Sempre gostei muito, desde criança. E depois do Free Fire, na real, morreu, na verdade, essa vontade, por conta do meu novo trabalho, que era a minha nova vida. Mas agora, com o tempo, assim, né, que agora que eu tô ficando mais madura, eu comecei quando eu tinha 18 anos, eu acho, 18 ou 17 anos. Agora eu tenho 21, né? Agora eu tô pensando um pouquinho mais lá no futuro. E aí eu quero, sim, fazer faculdade. Mas não só pelo trabalho, né, da carreira que eu quero seguir, que é a polícia federal, mas também faculdade pra ter experiência em outras áreas, mais conhecimento. Isso é muito importante. Não é por conta que a internet vai ser o futuro, que a gente também não tem que ter outros conhecimentos. Eu penso muito sobre isso.